Oi gente, eu sou a Gabi Henneman do blog Think Pink e hoje eu vou ensinar pra vocês essa make mais mística e sereia, super verão, fresh, espero que vocês gostem e quem gostar se inscreve aqui no canal e dá um like, vamos lá. Bom, então a gente vai começar usando essa paleta que é da Sephora e eu vou usar esse aqui, esse bem clarinho, só pra dar uma base assim e a próxima sombra fixar bem e pegar bem a cor. Passei em toda a pálpebra móvel, então, e subi também aqui pra pertinho da sobrancelha, abaixo aqui da sobrancelha. E agora da mesma paleta eu vou pegar o lápis marrom que vem junto e vou usar pra demarcar o côncavo. Eu passo bem assim, espalhando. Não precisa ser muito certinho porque agora a gente vai pegar o pincel também da Sephora que vem junto e usar essa pontinha que é pra esfumar. A gente vai usar essa paleta linda que é da Mary Kay, eu ganhei da Bruna Ferreira, ela é revendedora da Mary Kay. Ótima, quem quiser, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês seguirem ela no Instagram. E esse conjunto aqui, esse trio, faz parte da linha Mary Kay at Play. E olhem que linda, bem verão as cores. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem bem. Vem roxo, vem esse tom tipo azul Tiffany, assim, meio verde, meio azulado. E esse pérola, todos são bem brilhosos. E eu vou ensinar pra vocês, então, essa make bem carnavalesca e verão. E vou mostrar pra vocês como vocês podem usar, assim, parecendo de um figurino, ou usar também pra ir pra balada. Vamos lá, então? Primeiro, eu vou usar o verde, azul, enfim, pra cada pessoa é uma cor, né? Que é esse aqui do meio. Vocês podem passar ele quase até o final, deixem só uma pontinha aqui na parte externa do olho. E quem quiser fixar melhor, como são sombras bem brilhosas, assim, elas são mais esfareladinhas. Então, quem quiser que fique o pigmento mais, eu posso dizer assim, mais fixado, ou que a cor fique mais intensa, vocês podem molhar um pouquinho do pincel na água e depois pegar e passar na sombra e aplicar também. É uma boa ideia e vale a pena fazer também. Agora, eu vou usar essa cor aqui, esse perolado, no canto abaixo aqui do olho, no canto interno e só na parte de baixo. Vou aplicar esse até o final, depois a gente vai vir com o roxo. Agora o roxo a gente vai passar no cantinho, puxando bem pra fora, como esse lado aqui. Vamos aplicar também no côncavo, por cima do marrom que a gente passou primeiro, que era o lápis. E agora vocês vão usar o mesmo roxo aqui no cantinho externo da parte de baixo, abaixo dos cílios. E agora eu vou usar esse delineador, que eu também recebi da Bruna, que é da mesma linha, Mary Kay at Play. Olha a cor dela, que linda. Vai fazer toda a diferença nessa make. Mas pra quem não quiser que fique tão coloridão, assim, chamativo, pode trocar esse delineador roxo por um preto ou por nada. Deixar ele assim, normal, como eu fiz. Parar por aqui, só passar o rímel ou usar os cílios. E é isso. Mas agora, então, eu vou continuar, porque eu quis fazer uma coisa mais mística, sereia e mais carnaval, assim. Pra vocês já terem umas ideias agora. Daqui a pouquinho já tá aí, né, o carnaval. Então eu vou continuar aqui. E agora tá quase pronta. Só falta o quê? O rímel, eu vou usar esses. Ah, vários. Uso vários sempre. Eu sei que a maioria das mulheres também faz isso. E pra dar um super volume. Principalmente pra quem não tem muitos cílios. Ó. Colocar. Esse aqui é o Love Alpha. É super bom. É aquele que vem com espelhinhas. Eu adoro esse. Um dos meus favoritos. Gente. Esqueci de uma coisa. Aqui no final, então, do delineador. Quem quiser pode fazer as bolinhas que eu fiz também. Ó. E agora eu vou usar esse gloss. Que também é Mary Kay at Play. Obrigada, Bruna. Adorei, adorei. Tudo. Que eu recebi. E aqui ele tá parecendo meio marrom, mas ele é um roxo bem fechado. Só que como ele é bem gloss mesmo, líquido. Eu vou usar um pra dar uma base, assim. Mas ele é um tom cor de boca, assim. E ele é só pra dar uma base mesmo pro gloss. Agora eu vou passar. Então, gente. É isso. Ó, make. Espero que tenham gostado. E mais uma dica. Quem quiser encarar a mística, pega algum colar, algum... Ou pode fazer também algum acessório pra colocar na cabeça. Pronto, vocês já podem ir pro carnaval, assim. Curtir muito. E aproveitem, então. Usem bastante essa make. Quando fizeram, me marquem. Então, espero que tenham gostado desse. E é isso, gente. Beijo. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau.